Para o Amazonas, foram destinadas mais de 300 mil doses do imunizante Coronavac. No entanto, quatro dias após o início da vacinação, profissionais da área da saúde já consideram ficar sem serem imunizados, pela falta de doses para todos. A investigação de um suposto desaparecimento dos imunizantes já está em andamento, com pedidos de esclarecimento sendo anexados às decisões. O Ministério Público do Estado já anunciou o início do processo. O presidente do Sindicato dos Médicos, Mauro Viana, se posicionou e pediu esclarecimento da situação da falta de imunização. São inúmeras, inúmeras queixas que eu tenho recebido de colegas de várias unidades de saúde dentro de Manaus de que a vacina não chegou lá. E que, inclusive, estariam na lista inicial de vacinação e, de repente, foram retirados. Isso é inadmissível. As explicações que eu tenho tido de algumas autoridades, para mim, não estão convencendo. O presidente também fez um apelo para a categoria, solicitando esclarecimentos sobre o assunto. Profissionais de saúde que se manifestem nas redes sociais, exijam a vacina, porque não é admissível que se queira que os soldados que combatem o Covid não estejam imunizados. A imunização, prioritariamente, tem que ser dos profissionais de saúde, começando por aqueles mais idosos, com comorbidades, para que eles possam, juntamente com os mais novos, enfrentar o combate ao Covid. O vereador Amon Mendel também se posicionou em rede social sobre a falta de imunizantes nos hospitais da capital, confirmando ao Grupo Diário de Comunicação as informações das denúncias. Ao todo, foram encaminhadas ao Estado 282 mil doses da vacina contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde, 26 mil doses a mais que o previsto inicialmente. Em nota, foi informado que, como a primeira remessa das vacinas não atenderá todo o público-alvo da primeira fase, a seleção de prioridades deste grupo é necessária. Ainda assim, já existem denúncias de que a prioridade não está sendo respeitada. Enquanto as doses do governo federal seguem sem um melhor detalhamento, o Estado continua esperando por uma luz no fim do túnel, que viria do governador João Doria. O motivo para a demora na entrega das doses ainda não foi revelado, com a população aguardando esclarecimentos. Após um suposto sumiço das vacinas, o Hospital e Maternidade Ana Braga comunicou aos funcionários da unidade que apenas 65 doses foram entregues, em comparação com as 214 prometidas anteriormente. Em nota, a diretora da unidade, Rosiane Bentes Lobo, afirmou que a unidade hospitalar hoje conta com cerca de 1.500 servidores e que, no primeiro momento, apenas 214 seriam contemplados. Ainda assim, foram entregues apenas 65 unidades. Ainda em nota, eles afirmam não terem recebido uma justificativa para a redução das doses, em comparação ao informado inicialmente. A direção ainda busca esclarecimento a cerca de 149 doses que não chegaram na unidade até então. O Amazonas também sofre com a péssima divisão das vacinas, com municípios como Itapiranga recebendo apenas 51 doses, bem como o Silves, que teve apenas 63 imunizantes destinados, ou até mesmo a Nori, que também foi agraciada, apenas com 51 doses. A situação é mais alarmante se pensarmos que são necessárias duas doses para a imunização total contra a Covid-19. Os critérios para as prioridades são o nível de exposição do profissional ao contato direto com os pacientes, a apresentação de comorbidades e a faixa etária, com prioridade para os profissionais idosos. A necessidade de priorizar mais ainda o grupo de pessoas a serem vacinadas vem da insuficiência da quantidade disponível da vacina, o que, pelos cálculos da Sença, é suficiente para imunizar apenas 34% dos 56 mil profissionais de saúde das redes pública e privada.